O O Tauri está infectado O O Tauri está infectado O Geral já tá ligado? O O Tauri está ligado Que o Bad Renatinho Tá fazendo aniversário É o Bad Renatinho Tá fazendo aniversário Aqui no O Taz Votas, 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 votas Votas, votas, votas Votas, votas, pistola pro outro Aqui tá uma delícia Aqui no Antares Aniversário do Mano Bádio E do Mano Renatinho Vem mulher, vem mulher, vem mulher Aniversário do Renatinho E do meu Mano Bádio Só pra quem da de ver essa porra Votas, votas, votas votas Aqui tá uma delícia Joga os pigu pro alto Joga os pigu pro alto O O Tauri está em festa O Geral já tá ligado E o bagulho natinho tá fazendo aniversário Tá fazendo aniversário Aqui no barulho doite O Andar está em festa Geral já tá ligado Que o Badio Renatinho Tá fazendo aniversário É o Badio Renatinho Tá fazendo aniversário Aqui no Antares Bota as pistolas pro outro Aqui tá uma delícia Aqui no Antares Aniversário do Mano Bádio E do Mano Renatinho Aniversário do Renatinho E do meu Mano Bádio Só pra quem tá de festa Bota as pistolas pro outro Aqui tá uma delícia O Andar está em festa E Geral já tá ligado Que o Badio Renatinho Tá fazendo aniversário Tá fazendo aniversário Bota as pistolas pro outro Aqui, aqui, aqui Aqui tá uma delícia Puta que pariu Que bala e gostoso Aqui tá uma delícia Aqui tá uma delícia A sovinha do Andar E voz da Pirota Azul Bem, vem assim, vem assim Bem, vem assim, vem assim Sozinha Sozinha Obrigado.